Boa tarde, seguidores do Workshow Raízes, sejam bem-vindos para mais um vídeo no YouTube do canal Workshow Raízes. Hoje, pessoal, vou ensinar a vocês três formas que dão super certo para o cultivo do cataceto, tá bom? Nós vamos falar hoje, então, sobre o cultivo na semi-hidroponia, na placa ou toco ou no vaso, tá bom? O que nós vamos precisar relembrar aí sobre o cataceto, gente? O cataceto é uma planta que entra em dormência, tá? É uma planta de raiz fina e ela é uma planta epífita, né? Que usa suas raízes para se fixar nas árvores. Então, a gente tem que saber isso para se adequar bem aí o substrato que ela gosta de usar, ok? Então, vamos começar, tá? Pela semi-hidroponia. O que que eu vou usar aqui para replantar o meu cataceto? A parte de baixo de uma garrafa pet é diferente, tá? Do cultivo que eu faço das paleonópolis, só a parte de baixo, com os furos aqui, mais ou menos, ó, tá? Aqui, um pouquinho para cima da borda, ok? Você pode furar como? Como você fura, Elis? Você pode furar com aquele ferrinho de solda do seu marido, você vai estragar muito ele, você pede já para ele comprar um para você, que é bem mais fácil, bem mais prático e fica com os furinhos bem bonito. O meu aqui hoje, o Carlos furou na furadeira, por quê? Porque eu queimei o meu, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vou pegar, tá? O fundo de uma garrafa pet, pode ser transparente, pode ser a verde, da maneira que você quiser, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou preencher o fundo dela com pedra, tá? Pode ser pedra, pode ser caco de telha, tá? Eu tenho aqui pedra brita, tá? Pedra brita, ó. Pedra brita, ó. Pedra brita. E eu vou replantar, pessoal, o meu cataceto pilhiato, o áureo, aquele amarelo, tá? Que é da minha coleção e eu tô querendo passar ele para ser hidroponido. Então, antes de mais nada, para mim replantar o meu cataceto, eu tenho que saber em que fase ele tá, ou seja, ele tá na fase de dormência? Se ele tiver em dormência, a gente não recomenda você replantar ele. Por quê? Porque ele tá ali paradão, sem fazer nada, sem metabolismo, sem nada. Você vai replantar o seu cataceto a hora que ele fazer, sair da dormência. Como eu vou saber, Elis, que ele saiu da dormência? Quando ele começa a emitir os brotinhos dele. Olha aqui, esse tá saindo da dormência. Esse aqui também saindo da dormência, ó. Já emitindo algumas raízes e o outro também. Antes disso, pessoal, a gente não recomenda, não que você não pode, mas não é bom, né? Então, vamos lá. Eu vou replantar esse aqui com vocês, ó. Esse aqui da minha coleção, ó. Ele tá no vasinho, mas eu quero passar ele pra semi-hidroponia. Saiu da dormência, ó, tá? Agora, aqui, provavelmente, ele já emitiu broto. Agora, ele vai usar a sua energia pra emitir as raízes novas. Pra depois vir a floração, ele vai começar a derrubar todas as folhas na época da floração dele, pra entrar em dormência novamente, tá? Então, agora, a hora que ele começa a emitir as raízes, é a hora de uma boa adubação, uma boa rega, pra ele ficar bem nutrido pra época da dormência. Aí, eu vou tirar ele aqui, ó, pra vocês verem. Olha aqui, ó, como ele já tava precisando de replante. Vou tirar o máximo do substrato que tem nele, com todo cuidado. Vou tirar isso aqui. Tá? Vou olhar se tem alguma raizinha podre, mas aqui não tem raizinha podre, ó. Vou tirar o máximo do substrato dele. Vou fazer uma lambuzeira aqui. Adoro fazer essa lambuzeira. Aqui, olha, aqui, tava usando de... De fundo, né? Só carvão. Carvão e pedra brita, mas a pedra brita zero. Aí, esse era o substrato dele, ó. Tá? Aí, eu vou tirar bem... Ó. Tira bem... O velho. Aí, você vai ver as raízes. Se tem alguma coisa que você pode cortar ou não. Aqui também, ó. Tá super bem, super saudável. É porque eu quero replantar ele mesmo, que eu gosto muito do cultivo na semi-hidroponina. Aqui também tem um pouquinho de esfagno. Bem no meinho dele, ó. Vai tirando. É bom você sempre molhar antes de tirar do vaso, tá? Pra ele ficar bem desgrudadinho do vaso. As raízes ficam bem molinhas. Tirando um pouquinho seco aqui. Tira tudo. Pra não ficar um vídeo muito longo, pessoal. A gente vai dar uma aceleradinha aí pra vocês, tá? Prontinho. Olha aqui, gente. Raízes super saudável, ó. Olha só. Não tem necessidade de eu cortar nada aqui. Como que eu vou fazer agora? Eu vou colocar mais um pouco de pedra, tá? Vou colocar pedra até ficar aqui na frente do furinho. Você pode fazer o furinho mais pra baixo também, tá? Aí, ó. Pronto. Coloquei pedra até no nível mais ou menos do furinho. Vou colocar aqui o meu cataceto. Ajeitar as raízes dele, ó. Traseira bem encostada no fundo da pet. Pra ele ter pra onde crescer na frente, né? Pra frente. E vou preencher com substrato, tá? O que eu vou usar de substrato, pessoal? Pinos, carvão. E muito pouco esfagro, tá? Só que o pinus que eu vou usar é o pinus mais fino, tá? Porque são raízes finas, tá? Ó. E aí eu vou colocando O pinus aí, ó. O meu substrato Até onde eu achar necessário Onde a minha planta vai ficar fixa. Ela não pode ficar balançando, tá? Senão ela não vai emitir Raiz nova E nem Bubos novos Lembrando que quando o cataceto Tá em dormência, pessoal Você não precisa Tá regando ele, tá? Constantemente Só lá Uma vez na semana Dá uma borrifadinha De leve, tá? Não tem necessidade De adubação também Porque ele tá com o seu Né? Ele não tá fazendo A fotossíntese Ele não tá Ou melhor Ele não Não tá processando Os alimentos, né? Ele tá ali Estagnado Dormindo Ok? Olha aí, ó Prontinho, ó Esse aqui é o meu cataceto Na semi-hidroponia Agora É o seguinte Planta Que está Acordou da dormência O que ela precisa De um adubo Muito bom Um adubo Que vai nutrir Que vai fortalecer Então Eu vou usar O meu adubo Né? Que Eu recomendo pra todo mundo Que é o MCL Quem assistiu o vídeo Aí sabe Acompanha a gente Já no Facebook Sabe o sucesso Que é esse adubo aqui A planta Ela vai sempre Ter a umidade E é onde vai Nutrir, né? Os bulbos Ela nunca vai sentir A falta de umidade Isso É o que realmente A orquídea mais necessita Que é a umidade Relativa do ar Ok? Prontinho Agora Vamos replantar No vaso Tá? Aqui eu vou usar Deixa eu pegar Um vaso aqui Menor Aqui pessoal Ó Vou usar o vaso 10 Esse aqui É um Cataceto De um estivale roxo Olha só O mesmo sisteminha Tá? Ele já Despertou Ele já Tá aí Acordado Olha como ele Precisava de replante Ó Já quase nem Vê o substrato De tanta raiz Que ele tem Já tá emitindo Raizinhas novas Olha só Tem um bebezinho Aqui ó Não sei Não vou fazer o possível Pra não mexer nele Tá? Eu não sei Aqui como ele tá Muito entorcerado E as raízes Estão bem bonitas Eu nem vou mexer Aqui Tá pessoal Ó Por quê? Porque ele tá Só vou ter que lembrar Que aqui eu tenho Muito esfagno Ó Deixa eu tentar Tirar um pouco Aqui Aqui tá saindo Aqui ele só tá No esfagno Olha só Quem sabe o que eu vou fazer Vou cortar Aqui lembrando que pra fazer corte Pessoal A tesoura tem que tá sempre esterilizada Tá? E entre um corte e outro Você tem que esterilizar ela também Aqui eu já tinha esterilizado Pronto Eu consigo tirar um pouco mais Porque eu não ia tirar Mas eu vi que é muito esfagno Que é só esfagno E aí fica difícil Controle da água Só no esfagno A gente nunca Sabe direito Se tá seco Se não tá Aí a gente acaba molhando demais Onde a gente acaba perdendo a planta Porque orquídea sempre Menos É mais Tirar tudo O máximo possível Pronto, ó E agora O que eu vou usar Vou usar a pedra no fundo Ó pessoal Voltamos Pedra brita Fundo Vou colocar O bubo traseiro Mais encostado No vaso Trás do vaso Ó Aí Pra ter Onde O broto Andar mais Né? Ter mais espaço Pra ele E vou colocar O meu substrato Olha aí Até Ele estiver bem fixo E sem Aí Olha só Prontinho Olha só Que rápido Eu posso cortar A haste Que já Foriu Tá? Não preciso Ficar Ela não vai Me trazer Mais nada Olha lá E já vou Colocar aqui O meu Adubo Um punhadinho Assim, ó Ele não queima Raiz Pode por perto Ah Ele vai criar Aquele Mofinho Do bem Que é o Micorriso Adubado Deixa eu Colocar A plaquinha Nele Pra mim Não perder A identificação Dele E agora Pessoal Vamos Replantar Na placa Olha Você vai Falar Pra mim Elis Só na Placa No Toquinho É Aqui é uma Madeira de Peroba Cachepô Também pode Tá? Mas eu vou Plantar aqui Pra vocês Verem também Como fica Lindo Ele Na plaquinha Ou no Toquinho Tá? Que é Realmente A forma Que ele Vive Na natureza Né? Não quer Errar No cultivo De orquídea A melhor Maneira De você Cultivar É imitando Como ela Vive na natureza Ou seja Em troncos Em placas Tá? E tentando Chegar ao máximo Do ambiente Que ela vive Que ela gosta Tá? Então Aqui ó Na plaquinha Vou pegar Aqui ó Esse cataceto Aqui Esse cataceto É um cruzamento De pileato Com imperialis Olha só Esse daqui Já é um cataceto Híbrido Olha só Esse já é Um cataceto Híbrido Vamos tirar ele Híbrido 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 Por que Híbrido Porque foi Nós homens Que fizemos Pessoal Nós fomos lá E cruzamos Uma espécie Com outra Pra ter Novas cores Né? Pra ter Novas formas Aí Pra nós Que somos Aí É Apaixonados Por essas Plantas Vou tirar Também Todinho O substrato Tirando Todinho O substrato Aqui A traseira Dele É o Bubu Velho Esse aqui Já é o Bubu Novo Onde O bubu Novo Tá Me dando Duas Frentes Tá Ó Tirei Tudo Ó Também Tá Caras Raízes Muito Bonita O que Eu vou Fazer Pessoal Ó Diferente Do vaso Que Eu encosto O bubu Velho Lá Trás Do vaso Tá Eu vou Deixar O bubu Velho Pra Fora Ou seja Eu vou Encostar O bubu Novo Na placa Tá Vou Encostar Aqui Ó Na placa Tá Aqui ó Assim Eu vou Cobrir Aqui Com Sfagno Tá Pra ele Não Ficar Muito Também Sem Nada Pra Segurar Um Pouco Mais Se você Já pode Pôr O Sfagno Já Um Pouco Úmido Se você Já Tiver Um Enraizador Também Eu Indico Se a Crop Nós Temos A Venda No Nosso Site www.workshow.com.br Colocamos O Nosso Sfagno Tá Se você Tiver Um Enraizador Aí Você Já Coloca Já Umidifica Já O Seu Sfagno Com Ele A Gente Recomenda Se a Crop Tá Aí Aqui Você Já Pode Amarrar Tá Mas Eu Prefiro Colocar A Telinha Não Sei Se Você Tem Aí Coloco A Telinha Que É Pra Dar Mais Segurança Pra Ele Ficar Mais Firme Eu Gosto Mais Fica Uma Estética Melhor Segura Melhor O Substrato E Amarro Com Amarril Olha Aí Venho Aqui Amarro Corto Depois O Excesso Olha Prontinho Vou Cortar Aqui O Excesso Ó E Já Vou Colocar O Meu Adubo Aqui Também Tá Ó Como Ele Ficou Pessoal Vou Colocar O Adubo Aqui Ah Elis Mas Tá Na Plaquinha Não Tem Problema Pessoal A Hora Que Molhar Ele Gruda Tudo Tá O Certo É Você Molhar Primeiro E Depois Colocar Só que Acabei Esquecendo De Pegar O Borrifador Aqui Ok Olha Só Pessoal Essas Três Formas Aqui São Formas Que Dão Super Certo No Cultivo Tá Do Cataceto Se Você Tem Menos Tempo Para Ficar Regando Eu Falo Para Você Cultivar Na Semidroponia Se Você Lava Vai Molhar Suas Plantinhas Cada Duas Três Vezes Na Semana Legal Você Cultivar No Vazinho Agora Se Você Tem Uma Disponibilidade Maior De Tá Molhando Todo Dia Ou Dia Sim Dia Não E Que Seu Local Onde Você Tem Suas Orquídeas Seja Tem Uma Umidade Relativa Do Ar Bem Legal Eu Indico Você A Cultivar No Toquinho Na Plaquinha Tá Bom E Aí Eu Vou Falar Para Vocês O Seguinte Se Inscreva No Nosso Canal Porque Eu Vou Colocar Conforme For Dando Resultado Aqui Eu Vou Colocar Nos Shorts Para Vocês Acompanhando Vou Fazendo Novos Vídeos Tá Convido Amigo Amiga Para Vim Se Inscrever No Nosso Canal Nossas Lives De Venda Lives De Cultivo Em Breve Vão Ser Todas Feitas Direto No Youtube Ok Aí Para Você Se Interagir Com A Gente Tudo Acompanhe O Nosso Canal E Vem Ser Feliz No Show Raiz Ok Beijo Da Elis Pessoal Até O Próximo Vídeo Tchau